Fim da história, fim de Kali, fim de tudo Lucas acaba de declarar que sua prioridade não é mais a Kali Que afinal agora será ele, Jaque, André e ponto final Em uma conversa com os três, ele decidiu e falou Já era, não dá mais, segure até onde deveria ter segurado Configuração, os peões estão aqui conversando os três E dizem, agora é só nós três e ponto final Acabou, não tem mais jeito Boa sorte O Lucas, ele decidiu isso porque ele já viu alguns sinais da Kali Que não agradou ele, também a Jaque também já percebeu O André ali concorda Então é isso Todos os sol-sol estão formados agora por três pessoas Lucas, André e Jaqueline E os três estarão na final E a Kali, literalmente agora, não faz mais prioridade do Lucas Lucas deixa bem claro Que não quer mais se envolver com nada que a Kali esteja misturado Legal né E assim seja Agora sim Agora sim o jogo vai Agora o jogo melhorou Tá certo Lucas Acordou né Acordou tarde né Acordou